Eu vou seguir Poeira, mato, asfalto afora Barba comprida Cabelo grande que nem de mulher Mariazinha Diz que me namora Eu vou cumprir minha promessa Eu vou apirar por a pé Eu vou cumprir minha promessa Eu vou apirar por a pé Meu bom Jesus De Ipirapora Aguenta aí a sua cruz Eu vou chegando sem demora Eu vou e volto mais três vezes Juro por Deus, Nossa Senhora Quando eu voltar Ipirapora Eu vou fazer minha casinha Piça a pé Eu vou levar Mariazinha Eu vou tocar minha viola Vou deitar a minha rede No meu pé De carambola Eu vou levar Mariazinha Eu vou tocar minha viola Vou deitar a minha rede No meu pé De carambola Eu vou apirar por a pé 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 Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Legenda Adriana Zanotto